O modelo académico da Universidade Europeia é centrado na aprendizagem experiencial, assente num ensino baseado em casos reais e focado no processo de aprendizagem do estudante. Nos nossos ciclos de estudo da área de Psicologia, sublinhamos a importância da simulação clínica, em que destacamos dois tipos. A simulação simples, para o treino de competências específicas, e a simulação complexa, que envolve a interação do estudante com o ator num contexto simulado. A simulação clínica é um valioso instrumento de aprendizagem e garantia de qualidade nos cuidados de saúde. Com este modelo académico, pretendemos, através de ambientes controlados, aumentar a confiança dos nossos estudantes, preparando-os da melhor forma para enfrentar os desafios do mundo real.